Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, salve Maria uma boa noite irmãos e irmãs, você que está aqui no Santuário e você também que nos acompanha pelo Portal A12, pelo Aparecida ao Vivo pelo Youtube, sejam todos muito bem-vindos hoje dia 13, sexta-feira e a liturgia nos diz a caridade é sempre consoladora como a daqueles homens que transportavam o paralítico permaneceram no anonimato pois o que mais importava era a cura do sofredor os sábios, sem coração e misericórdia criticam Jesus porque curou aquele paralítico os humildes e os pobres reconhecem quem era Jesus os sábios não irmãos e irmãs nesta confiança, nesta alegria de irmãos e irmãs vamos ficar todos em pé para iniciarmos a nossa santa celebração acolhemos o nosso celebrante Padre Lucas prefeito de igreja aqui do Santuário Padre Redentorista e toda a equipe de celebração vamos cantar juntos o canto número um do folheto entremos com grande alegria na casa de Deus a casa de Deus é casa de mãos a casa de Deus é casa de mãos entremos com grande alegria na casa de Deus a casa de Deus é casa de mãos a casa de Deus é casa de mãos queremos ouvir a palavra de Deus palavra de libertação palavra de libertação palavra que hoje nos salva palavra que nos faz irmãos entremos com grande alegria na casa de Deus a casa de Deus é casa de mãos a casa de Deus é casa de mãos queremos viver a palavra de Deus palavra que ensina o amor palavra de Deus que nos ama palavra de nosso Senhor entremos com grande alegria na casa de Deus a casa de Deus é casa de mãos a casa de Deus é casa de mãos entremos com grande alegria na casa de Deus a casa de Deus é casa de mãos a casa de Deus é casa de mãos boa tarde boa tarde boa tarde sejam todos muito bem-vindos bem-vindas ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida casa de Deus lugar do encontro entre irmãos e irmãs que bom que você está aqui com a sua família com a sua Maria sinta-se muito bem-vindo na casa da mãe acolhemos também com muito carinho todos que estão conectados pela fé conosco rezando juntos através do aparecida ao vivo nós gostamos de dizer que é bom estar onde a mãe está sentimos o carinho da mãe e ela nos reúne aqui em torno do altar do seu filho Jesus você está feliz por estar aqui na casa de Nossa Senhora sim ou não? sim quem está feliz levanta as duas mãos para o céu e dê aquela salva de palmas bonita para Nossa Senhora viva a Senhora Aparecida viva acolhemos aqui as Romarias que estão registradas lá do estado da Bahia Medeiros Neto lá de Santa Catarina cidade de Maravilha do estado do Paraná Campo Mourão e do estado de São Paulo e Bitiúva essas são as Romarias registradas aqui na nossa Secretaria de Pastoral acolhemos a todos vocês famílias e Romarias presentes aqui na casa de Nossa Senhora rezemos juntos irmãos e irmãs em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo os sinos nos recordam sempre a hora de Deus momento em que voltamos o nosso carinho a nossa atenção a Nossa Senhora e com ela aprendemos a rezar a reconhecer a presença de Deus que nos conduz em cada início de celebração nós somos convidados para mergulhar na misericórdia de Deus o Senhor conhece o nosso coração por isso nos acolhe e nos perdoa mais que pedir o perdão precisamos reconhecer que este amor é transformador nos ajuda a enfrentar as realidades do pecado e a crescer como pessoas por isso eu convido você neste momento para que possamos colocar aqui no altar do Senhor o nosso coração arrependido confiantes no amor e na misericórdia de Deus peçamos o seu perdão canto número 13 Senhor que vieste salvar os corações arrependidos tem de piedade tem de piedade tem de piedade de nós tem de piedade tem de piedade tem de piedade de nós o Cristo que vieste chamar os pecadores Desumilhados Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade De nós Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade De nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Tende piedade Tende piedade Tende piedade De nós Tende piedade Tende piedade Tende piedade De nós Com a mão no seu coração Acolhendo o perdão que vem de Deus Deus Pai, Todo-Poderoso Rico no amor e na misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Pelas mãos da Senhora Aparecida Nós queremos depositar todas as nossas preces Aqui no altar do Senhor São diversas preces apresentadas pelos homeiros Que já estão colocadas aqui diante do altar Entregamos todos com muito carinho Suas preces e agradecimentos Rezamos também com todas aquelas preces e agradecimentos Que você Presente aqui no santuário Rezando conosco a partir do Aparecida ao vivo Traz em seu coração Rezamos pelo aniversário de ordenação sacerdotal Do Padre André Luiz Bastos É missionário redentorista É missionário redentorista lá da província do Rio de Janeiro Celebram o seu aniversário de vida Padre José Anchieta Tavares Também missionário redentorista E a dona Mercedes Vaz Andrade Presente aqui com sua família em torno do altar do Senhor Agradecemos a vida desses nossos irmãos aniversariantes Pedindo muita saúde e muita paz Celebram também aniversário de casamento Ovandro Vieira e Cleusa de Oliveira Vieira Também Maria José Moraes Garcia E Tarcísio Garcia Com esses nossos irmãos nós agradecemos A Deus o dom de ser família E rezamos por todas as nossas famílias Especialmente aquelas que passam por alguma necessidade E lembramos hoje E rezamos pela alma de José Matias Barreiro Pai do nosso padre Barreiro Missionário redentorista que trabalha lá em Mauá Todas as nossas intenções colocadas com carinho Pela mãe aparecida aqui no altar do Senhor Ó Deus, atendei como pai as preces do vosso povo Dá-nos a compreensão dos nossos deveres E a força de cumpri-los Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos Tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade De entrar no repouso de Deus Não aconteça que alguém de vós fique para trás Também nós como eles recebemos uma boa nova Mas a proclamação da palavra de nada nos adiantou Por não ter sido acompanhada da fé naquele que a tinha ouvido Enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso É assim como ele falou Por isso jurei na minha ira Jamais entrarão no meu repouso Isso não obstante as obras de Deus Estarem terminadas desde a criação do mundo Pois em certos lugares Assim falou no sétimo dia E Deus repousou no sétimo dia De todas as suas obras E ainda novamente Não entrarão no meu repouso Esforceu-nos, portanto Por entrar neste repouso Para que ninguém repita O acima referido exemplo De desobedência Palavra do Senhor Graças a Deus Não vos esqueçais Das obras do Senhor Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos E transmitiram para nós os nossos pais A nova geração nós encontraremos As grandezas do Senhor e Seu poder Não vos esqueçais Das obras do Senhor Levantem-se e arcontem a seus filhos Para que ponham no Senhor sua esperança Das obras do Senhor não se esqueçam E observem fielmente os seus preceitos Não vos esqueçais Das obras do Senhor Nem se torne a exemplo de seus pais Rebelde e obstinada geração Uma raça de inconstante coração Enfiel ao Senhor Enfiel ao Senhor Em seu espírito Não vos esqueçais Das obras do Senhor Aleluia 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 Um grande profeta surgiu entre nós E Deus visitou o seu povo Aleluia Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Marcos Glória a vós Senhor Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa E reuniram-se ali tantas pessoas Que já não havia lugar Nem mesmo diante da porta E Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico Carregado por quatro homens Mas não conseguindo chegar até Jesus Por causa da multidão Abriram então o teto Bem em cima do lugar Onde Jesus se encontrava Por essa abertura Desceram a cama Em que o paralítico estava deitado Quando viu a fé daqueles homens Jesus disse ao paralítico Filho Os teus pecados estão perdoados Ora Alguns mestres da lei Que estavam ali sentados Refletiam em seus corações Como este homem pode falar assim Ele está blasfemando Ninguém pode perdoar pecados A não ser Deus Jesus percebeu logo Que eles estavam pensando No seu íntimo E disse Por que pensais assim Em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer Levanta-te Pega a tua cama E anda Pois bem Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra O poder de perdoar pecados Disse então Jesus ao paralítico Eu te ordeno Levanta-te Pega a tua cama E vai para a tua casa O paralítico então se levantou E carregando a sua cama Saiu diante de todos E ficaram todos Muito admirados E louvavam a Deus Dizendo Nunca vimos Uma coisa assim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Maria Salve Maria Vamos dar um tchauzinho lá para Nossa Senhora Salve Maria Salve Maria Saudamos a mãe de Jesus Que com seu carinho Nos acolhe em sua casa Pedimos a ela um coração Acolhedor Como dela Acolhedor Uns dos outros Da palavra de Deus que ouvimos Do projeto que Deus tem para as nossas vidas Queridos irmãos e irmãs Presentes aqui no santuário A casa da mãe aparecida Querido devoto Que reza conosco também A partir da aparecida ao vivo A liturgia que nós celebramos Nos ajuda a perceber O quanto A presença de Deus É curativa É restauradora É reconfortante E quantas palavras mais você quiser utilizar A verdade É que o amor de Deus Supera tudo Supera qualquer dificuldade E as leituras que nós ouvimos Vão nos levar nessa direção Repousar com Deus É mergulhar No grande mistério Do seu amor por nós O repouso prometido É a garantia Da vida eterna Que conquistou para nós Na cruz O que nós precisamos perceber É que não depende de Deus A nossa salvação Porque se depender dele Já está garantido Depende de nós Nós precisamos dar um passo a mais No nosso acreditar Na nossa fé A promessa é para todos O reino é para todos A salvação é para todos Mas nem todos aceitam Então a decisão É pessoal A decisão é minha É sua E nós decidimos Com atitudes Testemunhando O que conhecemos pela fé E aí o Evangelho Nos dá um exemplo Bem bonito Todo mundo procurando Jesus Por sua fama Querendo fazer Essa experiência com ele Mas o paralítico Sem condições Nenhuma de chegar Até Jesus É conduzido Por quatro pessoas E esses quatro homens Que o Evangelho cita Eles Dão um jeitinho De aproximar Aquele paralítico De Jesus Não acha espaço Por lugar nenhum Então eles descem Pelo teto Diante de Jesus Com aquele homem Vejam só Quando Jesus Contempla Essa atitude E ele elogia Esses quatro homens Jesus fica admirado Com o esforço Que eles fizerem Que eles fizeram Para apresentar Aquele homem necessitado E Jesus olha Com carinho Para o paralítico E vendo a sua necessidade Ele diz Meu filho Teus pecados Estão perdoados Aí alguns Pariseus Que estavam ali Já começaram A criticar Jesus Vejam só Irmãos e irmãs São três figuras A primeira Daqueles quatro homens Que tudo fizeram Para aproximar O paralítico De Jesus A segunda figura O próprio paralítico Diante de Jesus Recebendo A cura O milagre O perdão E a terceira figura Os fariseus Criticando Jesus E tão covardes Que nem falaram Ficaram matutando Lá dentro do coração E Jesus Sabendo de tudo Então diz O que é mais fácil Dizer para este homem Os teus pecados Estão perdoados Ou Pega tua cama E vai para sua casa A graça de Deus Ela é completa Não é pela metade Quando Deus Dá a graça Ele dá a graça Completa Para restaurar A vida Às vezes Nós estamos Nessa situação Do paralítico Não é? Recebendo a graça Fazendo a experiência Com Jesus E que bom Temos que ter O coração agradecido Por tantas maravilhas Que Deus realiza Entre nós Então tenha o seu coração Agradecido Às vezes Você está procurando Uma graça Pedindo E ela não veio ainda Mas lembre-se Deus não demora Ele capricha Né? É no momento certo No momento que você Puder aproveitar A graça É completa Deus não faz nada Pela metade Então continue Confiando Na figura Do paralítico Que nós tenhamos Esse coração Então acolhedor Dessa ação Misericordiosa De Jesus Agora Precisamos Também nos colocar Na figura Daqueles quatro homens Foi muito bonito O que eles fizeram Eles Permitiram Que aquele homem Paralítico Alcançasse a graça Você sabia Que Deus Usa você Para chegar Nos corações Você sabia Que muitas vezes Deus usa Do seu jeito De ser Da sua maneira Com uma palavra Muito simples Com aquilo Que você Se dispõe A fazer Ele se utiliza De você Para chegar No coração De alguém Nós somos Mediadores Deus Deus fala Conosco Através Dos nossos Irmãos Irmãs As vezes Por ver A experiência De outros A gente fica Desejoso De também Fazer a experiência Não é Então veja O seu testemunho É valioso Que bom Se você Está sendo Essa presença Que leva Jesus Para o outro E que bom Se isso Acontecer De maneira Assim Bem natural Sem você Perceber Porque aí A gente Não se Vangloria Não fica Egocêntrico Se não Daqui a pouco Nós estamos Querendo se Colocar No lugar De Jesus Não é Que bom Deus utiliza A cada um De nós E para isso Acontecer Basta Abertura De coração É procurar Viver Os ensinamentos Que ele Ensinou Se isso Acontece Naturalmente É sinal De que você Está vivendo A graça De Deus Você está Conseguindo Praticar Aquilo Que você Conhece Da sua fé Precisamos Nos esforçar Para isso Também Não é Para sermos Testemunhos Bons Para que Outras Pessoas Tenham Esse encontro Bonito Com Deus E a gente Não precisa Fazer Muito Não Deus Não exige Mais do Que nós Podemos Oferecer O desafio Maior É a gente Traduzir O conhecimento Que a gente Tem da fé Em ações No dia a dia No nosso Jeito de ser Esse é o desafio Mas Jesus Está aí Para caminhar Conosco Agora Precisamos Tomar Muito cuidado Irmãos Irmãs Para não Sermos Como aqueles Fariseus Que só Criticam Vê problema Em tudo E fica Semeando Discórdia Aí é perigoso Precisamos Ser sinal Da redenção E não Um sinal De divisão A gente Tem que cuidar Para não cair Nessa tentação De sempre Ficar apontando O outro Cutucando As feridas Porque Porque nós Seres humanos Seres humanos Somos capazes De ser Maravilhosos Mas Muitas vezes Nós somos Capazes De ser Bem ruins Né Monstros A gente A gente A gente vê Tantas atitudes Por aí Olha Atitudes Desumanas Então a gente Tem que tomar Cuidado Com isso Se fizermos A experiência Do paralítico É certo Que teremos A atitude Daqueles quatro Homens E não A dos fariseus Cuidemos Para que de fato A gente Consiga Traduzir Sempre A nossa fé Em ação Porque aí Nós estaremos Colaborando Para que o Reino de Deus Aconteça Entre nós Sejamos Mais Otimistas Procuremos Mais as coisas Boas Tem tanta coisa Boa acontecendo Não vamos nos Prender ao que Deu errado Não Porque senão A gente Desanima Não é Sejamos E tenhamos O olhar De Jesus Para as situações Da vida Ele vai A nossa Frente Ele caminha Conosco Por isso Não precisamos Temer Precisamos Sempre mais Confiar Acreditar Sempre Como Maria Maria Confiou Sempre Nas palavras Nas palavras De Deus E conseguiu Traduzir Na sua Ação A sua Fé O seu Sim Foi um Sim Sincero E transformador Porque trouxe Jesus Para as nossas Realidades Agora Agora como Nossa Mãe Ela nos Leva Sempre Ao seu Filho Jesus Que ela Caminhe Conosco Nos ajudando A sermos Perseverantes Na nossa Fé E na nossa Missão Por isso Nós os Pedimos Ó Mãe Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos das Promessas De Cristo Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Vamos ficar Em pé E juntos Vamos apresentar Ao Senhor As nossas Preces Depois de cada Prece Nós vamos Rezar Escutai No Senhor Em vosso Amor Todos Escutai No Senhor Em vosso Amor Fortalecei E inspirai A igreja Em sua Ação Missionária E que ela Aproxime Os homens E as mulheres Da verdade De Cristo Rezemos Escutai No Senhor Em vosso Amor Fazei De nós Vosso Povo Fiel E comprometido Com a verdade De vosso Reino Rezemos Escutai No Senhor Em vosso Amor Despertai Nossa Consciência Na prática Do bem E da caridade E fortalecei Nossas decisões Em favor Em favor Da vida E da justiça Rezemos Escutai No Senhor Em vosso Amor Libertai-nos Do desejo De viver Uma igreja Acomodada E com medo Do nosso Ofertório Fazer Fazer Também A sua Oferta Basta Ligar Para nós O 0300 210 1210 Na alegria De ofertar Cantemos Canto Número 20 O reino O reino do céu Germina É como a semente lançada na terra O reino do bom coração A terra do bom coração Nasceu a semente, a videira brotou Se há vinho na mesa Se há vinho na mesa Porque alguém plantou Bendito seja Deus Pai Criador Bendito o trabalho O trabalho das mãos calejadas Que a vinha cuidou Bendito seja Deus Pai Criador Bendito o trabalho O trabalho das mãos calejadas Que a vinha cuidou Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Possa agradar-vos a Deus A oferenda do vosso povo Que ela nos obtenha a santificação E o que confiantes vos pedimos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dá-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por vosso amado Filho Criastes o homem e a mulher E quando caíram por sua própria culpa Vossa bondade os salvou Pelo Cordeiro Divino Que tira o pecado do mundo Por isso Vos servem todas as criaturas Com justiça vos louvam os redimidos E unânimes Vos bendizem todos os santos Concedem-nos também a nós Associarmos aos seus louvores Cantando a uma só voz Amém 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 Vosso e Santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus amigos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. No mesmo modo, no final da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o distribuiu entre seus amigos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eis entre nós, irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco Também com o nosso Bispo Orlando E com todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Lembramos com carinho de tantas pessoas queridas Nossos parentes, amigos Todos que já foram morar com Deus Os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida Com seu Esposo São José Com os santos apóstolos e mártires E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Como família aqui reunida Vamos com Jesus Chamar a Deus de Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Estenda sua mão aqui para Jesus no altar E com ele rezemos juntos pedindo a paz Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre conosco O amor de Cristo nos uniu O amor de Cristo nos una Nos provoque sempre Para que com ele Aprendamos a transformar as nossas atitudes Da fé professada com a nossa boca Em nossas ações do dia a dia E assim com certeza Seremos também instrumentos da paz Paz de Cristo para todos A paz de Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Felizes os convidados Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Canto número 29 Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Congregou-nos num só corpo O amor e a caridade O amor e a caridade Exultemos Exultemos Pois e nele jubilemos Ao Deus vivo Não temamos Mas amemos E sinceros Uns aos outros Nos queiramos Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Todos juntos Num só corpo Congregados Pela mente Não sejamos Separados Cessem lutas Cessem rixas Dissensões Mas esteja Mas esteja Em nosso meio Cristo Deus Cristo Deus Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Junto um dia com os eleitos Nós vejamos Tua face gloriosa Cristo Deus Deus Gáude o puro Que é imenso Que é imenso Que ainda vem Pelos séculos Dos séculos Amém Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos. Nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo final de celebração aqui no santuário, nós olhamos para Nossa Senhora Aparecida e nos consagramos. Esse gesto de devoção é também um gesto de amor, porque estamos reconhecendo que Maria, com a sua intercessão, sempre nos leva a Jesus. Por isso, recorrer Nossa Senhora é estar sempre próximo do coração de Jesus. Por isso, o verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Ao recorrê-la, ela sempre vai nos apontar o que ela tem de melhor, seu Filho Jesus. Por isso, nós nos consagramos mais uma vez, para pedir que Maria continue à nossa frente, sendo nossa intercessora, nossa Mãe querida, para que com ela caminhemos sempre nos passos do Seu Filho Jesus, nosso Redentor. Olhando para a imagenzinha de Nossa Senhora e estendendo a sua mão, mais uma vez, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre cada um de nós, nossas famílias ou Marias, o amor, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz. Que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhem. Graças a Deus. E agora, bem bonito, na alegria da fé, com as mãos para o céu, saudemos a Padroeira do Brasil com as nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a nossa Raim Padroeira! Viva! Mais forte, mais palmas, mais bonito. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os Romeiros de Nossa Senhora! Viva! Viva! Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a presença de todos. Daqui a pouquinho, após o cântico final, nós temos a bênção para os objetos. Agradecemos também você que rezou conosco, conectado pela fé, a partir do Aparecida ao vivo. Continue aí, sintonizado com Nossa Senhora, porque é sempre bom estar onde a Mãe está. Uma boa noite para todos. Tchau! 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 Tchau!